E o lançamento do Groupe de France 2018 está sendo aqui no consulado francês em São Paulo, nos jardins. E foram convidados os chefes, alguns deles que estiveram aqui presentes, que prepararam um menu especial para lançar no dia 21 de março. E a mesa está montada com algumas especialidades aqui. Aproveitando a ocasião, os melhores pães e queijos da França. O que é que é um lugar de nossos territórios rurais? O terroir, o traduzível. É nosso estilo de vida que é celebrado dia 21 de março no mundo todo. E não é por acaso. Então, este ano, escolhemos destacar a região Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine é uma coisa nova. Eu estou falando desta região, que é a minha região de adoção, com o meu coração. Ela tem a cultura dos povos da montanha, rústicos, como os básicos, generosos, como os gascons, combativos, como os oxitanos. É uma terra ensolarada, rigor, pimentas de espelete e mil outras maravilhas, onde flui um vinho pastíssimo aqui hoje à noite. Conhaque, manhaque, licores, cujos celeiros nos oferecem as melhores aves do mundo. Magré, foie gras. Orgulhosos de vocês, estamos gratos. Orgulhosos de estar ao lado de vocês para o sucesso deste evento. Eu agradeço a presença. Legenda Adriana Zanotto